Bom dia pessoal, bom dia, hoje é sábado 14 de março, são 11 horas e 40 minutos e vamos ver aí como é que tá a praia hoje, vou dar uma volta aqui pela beira da praia saindo aqui da praça Tamandaré pessoal, hoje eu tô saindo sem bicicleta hoje eu passei aí de a pé a praia é lotada hoje hein a beira da praia aqui filmar pra vocês, dia espetacular hoje a maré tá meio abaixo ainda, mas o mar tá um espetáculo, olha aí ó, bem azulzinho a água bem clarinha pessoal, olha a água bem clarinha pessoal, olha hoje eu tô indo lá na... logo mais né, tô indo lá na... na... agora eu fugi o nome da praia praia de cabeçudas, vou lá filmar pra vocês também filmar como tá a praia hoje lá, ainda não fiz nenhum vídeo especial pra praia de cabeçudas, hoje eu vou fazer aqui ó... sabadão e ó... 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 E aí A água bem clarinha hoje, pessoal Bem limpinha a água E aí E aí E aí É aquecido ainda, né? Logo mais é essa A praia fica lotada Tarde mesmo Vou saindo aqui agora, pessoal Vou pegar Vou pegar aqui, ó Calçada aqui Pra ciclovia Vou dar uma caminhada por ali Vou dar uma caminhada E aí E aí E aí A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA